Olá! Atenção você que tem débitos fiscais com o município, como por exemplo o IPTU. Quer negociar essa dívida? E que tal com descontos de até 90%? Então você não pode perder o Jornal da Manhã desta terça-feira, que traz uma reportagem especial sobre a Semana da Conciliação que está acontecendo aqui em Belém. Você se sente seguro em fazer compras e outros tipos de serviços online? Na segunda reportagem, sobre o marco civil da internet, sai do que muda a partir de agora em relação à segurança dos consumidores no mundo virtual. Ainda no JM, um levantamento da Central de Atendimento à Mulher revela que as paraenses estão dando basta à violência e cada vez mais denunciam seus agressores. É a Lei Maria da Penha em ação que pôr dentro também do que é destaque no esporte e as dicas culturais. O nosso encontro é bem cedinho às 7 da manhã, aqui na sua 93,7 e também no Portal Cultura. De segunda a sábado, deixando você bem informado. Você tem escolha? Você tem cultura!